Não roubaram meu pau, capado, canalha, não roubaram meu pau, estrofo, estrago, não roubaram meu pau, castrado, cadavendo, catastrofim, o pesadelo só começou, cadê meu pau, 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 cadê meu O Rogério Skylab. Vamos partir para o próximo bloco também com o Rogério Skylab para finalizar o programa com o clássico. E eu já derrubei esse copo antes com o seu clássico que é o Matador de Passarinho. Mas se ainda tem mais coisa, ó, o pessoal já vai, Vilém, chama a nossa linheta por favor. O Rogério Skylab tem aqui ao meu lado o Rogério Skylab, que está com o show dia 6 de janeiro no Quebra Mar Cultural, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E a noite de autógrafos no dia 20 de dezembro na livraria Argumento no Leblon, também no Rio de Janeiro. Eu vou pedir para você abrir o bloco, dando uma palhinha, inspirada nos papos da internet. Você passa a madrugada de papo sobre o que na internet? Só falando sacanagem. Então vamos ouvir agora a palhinha de Quer PC Comigo? Como você chama? O que você faz? A sua idade? O nome dos seus pais? Com quem você anda? Como você é? O que mais te assusta? O que você quer? Quer PC Comigo? 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 Rogério, também tem uma coisa... Você é fã de Luta Livre? Hein? Poxa, eu adoro Luta Livre. Outro dia eu vi a entrevista com o Vitor Belfort, né? Vitor Belfort é um ídolo pra mim, né? Não, e é uma figura humana extraordinária, como deu pra... E eu torço, eu torço pra que seja bem terminado, né? Aquela questão com a idade. Eu também, bom, todos torcendo. Mas foi muito bonito o depoimento dele, a entrevista dele, né? Eu achei lindo. E eu não sei se você acompanha também, as lutas do Vitor Belfort, que eu via, uma capacidade de explosão, e terminava a luta em um minuto. Não tem esse negocinho, não tem esse negocinho de agarrar, não. E via aí, parte pra cima e matava o adversário em um minuto. Não ia pra matar, né? Mas, ele cuidava com o adversário. E você falou nisso, não tem esse negócio de ficar agarrando no chão. Você tem uma música inspirada na luta livre, que se chama, dá um beijo na boca dele? Exato, porque eu ficava vendo... Peraí, calma, calma. Eu ficava vendo muito a luta livre, e aí eu via eles se agarrando, né? No tatame, assim, eles se arrebentando todo. Então, enquanto eles se agarravam, se agarravam, eu ficava imaginando isso aqui, que eu vou cantar pra você. Então, vamos ouvir, dar um beijo na boca deles. Na verdade, peraí, uma mentira. Na verdade, o que eu vou cantar é o treinador que tá gritando pro lutador, tá? Tá. Vai. Vamo lá. Imobiliza, imobiliza. Agora a porrada, agora a porrada. Tá na cabeça, tá na cabeça. Perdoa o estrangulamento, perdoa o estrangulamento. Língua na nuca. Língua na nuca. Valeu, garoto. 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 Não é verdade? Como é que surgiu a música? O que é que te inspirou a criar o Matador de Passarinho? Não, o Matador de Passarinho, eu sempre digo, ele nasceu de uma música do Chico Buarque e do Francis Raime, chamado Passarido. Eu gosto muito de fazer o meu trabalho baseado nos outros, eu sempre digo, eu gosto de roubar a música dos outros. Lógico que eu vou roubar e vou criar minhas perversões em cima. Então, nessa música Passarido, o Chico Buarque falava isso, olha que o homem vem aí, e ele ia falando vários nomes de pássaros, né? E falando isso, cuidado que o homem vem aí, o homem é um perigo, né? Então, eu também nessa música, Matador de Passarinho, eu vou citando vários pássaros, vários pássaros, mas que eles servem todos para tiro ao alvo, entendeu? Interessante, é uma teoria bem original, bem humana, porque o ser humano faz. E as baleias, o que você acha do termínio das baleias? Das baleias? Baleia eu não tenho nada para dizer da baleia. O que eu vou falar, você me pergunta uma coisa, que eu não tenho nada, eu sou uma pessoa que vivo na cidade grande, eu durmo tarde pra cacete, entendeu? Eu gosto de ficar coçando o saco de noite, entendeu? Aí eu fico pensando, o que eu tenho para falar de baleia? Não tenho nada para falar de baleia. Agora, 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 só fazendo o adendo, eu acho interessantíssimo que pessoas cuidem da baleia. Isso aí... Cuidem da baleia de uma só, pelo menos isso, né? Agora, não eu, né? Seria uma maldade. Seria, mas é uma maldade com você e com a baleia também. Os dois. Agora vamos ouvir esse clássico, encerrando o nosso papo, que é... Matador de passarinho. Vamos lá, escarabre! Matador de passarinho.